Quando a gente faz análise do processo de papel, a gente faz uma anotação, claro que a gente não insere isso lá, mas a gente faz uma anotação, é um rascunho, vem para o pleno e é nesse momento, é sobre essa pergunta, porque, pelo que eu percebi, não tem campo de inserção lá do parecer, qual que é a análise do conselheiro. No momento que isso vai acontecer, a gente vai continuar fazendo um rascunho, quem tem esse processo analisado, tem acesso a esse parecer do conselheiro, a esses questionamentos, as condicionantes, é isso que eu queria saber, qual vai ser o momento do conselheiro se manifestar? Então, eu vou responder a sua pergunta e isso vai elucidar um pouco também a dúvida que a Tereza trouxe, que é importante. Como eu falei, assim como o Cordeão, nós concordamos, tem que ser democratizado para todos. O que a doutora Andréia trouxe é uma realidade. Nós estamos passando por um momento em que nós estamos construindo um sistema. Fora do conselho, nós temos projetos, por exemplo, que o conselheiro Furtado está coordenando junto de outras duas entidades, da própria grupo de trabalho do Cidade que queremos que ele desenvolva, onde está se desenvolvendo tecnologias e ferramentas para democratizar o processo. E isso é customizado o tempo todo. A gente começa um procedimento de desenvolvimento de um sistema informatizado para acesso e democratização e participação, mas é óbvio que a gente vai encontrar falhas no formato ou necessidade de aperfeiçoamento deles. Todo esse regramento, e aproveitando ali também para trazer a você, elucidar a você também a preocupação da presidência no momento, toda a nossa preocupação foi de dar luz, entendimento e um norteamento para os conselheiros de uma forma geral. Como a doutora Andréia colocou, está muito mais dentro da responsabilidade hoje dos funcionários públicos, que eles, sim, têm autonomia e estão lá fechando o parecer, dando uma conclusão, fazendo um pedido de complementação, e isso faz parte dos documentos que vão ser inseridos no processo, naturalmente, e os conselheiros futuramente passaram a fazê-lo. Esse item que a Valkyria levantou é outro item. A IMA já está estudando conosco como que funcionaria o campo, em virtude da Câmara Técnica, na revisão do regimento interno, no trabalho da Câmara Técnica, que ela vai poder inserir daí os itens que compõem os questionamentos dos conselheiros, das dúvidas. E também essa escrita, Valkyria, eu acho que é muito pertinente o que você colocou, o conselheiro vai acessar, se a Tereza está lá, ela escolhe o processo, ela está analisando lá na casa dela, na ONG, e ela quer fazer os questionamentos, levantar os pontos dos anexos todos, ela já vai inserir naquele quadro, e aquele quadro é enviado, inclusive, junto do parecer preliminar dela como parecerista, conselheira parecerista, para o coordenador e relator da Câmara Técnica, que, por sua vez, vai estar sendo visualizado já também pelos técnicos da Prefeitura, e na reunião da Câmara Técnica, já podem vir, inclusive, com essas dúvidas sanadas para a discussão. A busca é do aperfeiçoamento. Nós aqui não temos a pretensão de trazer a vocês aqui uma proposta que ela seja fixa, rígida, única e perfeita. A gente está iniciando o procedimento. Todas as contribuições são bem-vindas, né? E a busca é justamente no sentido de aperfeiçoamento, tá? Pois não, Valkyria? Quando a gente... No processo de papel, normalmente um só faz... Normalmente um só faz essa análise. É... No online, com esse acesso, né? É... Dois... Dois conselheiros resolvem fazer o mesmo parecer. O... Entendi. O conselheiro... O conselheiro... É... Mário Sensig, que está coordenando a comissão, a gente vai já proceder a partir daí um... 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 Um comunicado onde pode, sim, eu posso ter mais conselheiros visualizando um determinado processo. Só que, por exemplo, aquele que pensou e quer ser o parecerista, ele tem a internet e a troca de e-mails dos membros do conselho, até conveniente que se coloque no meio, em as dúvidas. E há uma discussão entre os conselheiros dentro do meio do conselho para chegar a um contexto lá de que questionamentos que vão ser feitos com uma visão, inclusive, mais composta de grupos em cima do projeto, como a gente fazia nas reuniões, né? A gente fazia uma leitura, um conselheiro dava a leitura geral, levantava os pontos e normalmente se debatia depois. A gente tem que criar isso via internet, na rede. As pessoas vão sair de casa, marcam um horário, vão discutir um projeto lá durante 15, 20 minutos na internet e já documentam. Se tiver um acesso, um campo onde já podem inserir ali esses questionamentos, a coisa anda. Então, nós estamos, assim, preocupados com várias coisas que precisam ser customizadas, mas a gente está dando um norte. E aí, em virtude da futura abertura e a possibilidade do acesso dos conselheiros a introduzir, por parecer, através da Câmara Técnica, que a instrumentalização das implicações, elas estão expostas no termo de responsabilidade. Isso, assim, até porque a gente conversou com alguns técnicos e conversou com o pessoal que tem experiência em outros conselhos, até uma forma de defesa dos conselheiros. Porque eu posso ter um problema e eu tenho lá criptografado o que foi o que o Ari fez. Se o Ari só leu, se o Ari copiou, fez download do processo e tudo. Se houver alguma infração num documento e o pessoal quiser acusar o Ari, eu tenho rastreado o seu caminho. E se foi outro que fez isso, ou um funcionário público, por exemplo, ele não vai poder acusar você porque o seu rastreamento está enquadrado em todo o histórico. Então, são sistemas de segurança que a gente está tentando ajustar. Muito obrigado. Próximo item de pauta, então, eu vou abrir para a Angela Guiral, representante da Secretaria do Verde, que ela vai explanar para nós sobre o projeto de convênio que foi assinado entre a Prefeitura Municipal de Rosminas, a SOS Mata Atlântica, do Plano Municipal da Mata Atlântica, que é um programa nacional que está sendo instituído. Angela, por favor. Obrigado.